Então vamos lá, tudo instalado aqui, todas as dependências instaladas, na hora que nós vamos rodar ele deu essa mensagem É relacionado àquilo que eu falei, ele teve uma atualização e ele só está aceitando o STK a partir da 4.3 E é ela que nós vamos trabalhar aqui, perceba que ele não deu nenhum erro, ele só não está rodando ele no Expo com aquelas versões Eu vou dar um Ctrl C para poder parar esse terminal, na hora que eu dou o Ctrl C aqui ele para o terminal E para poder atualizar, eu vou atualizar com o Expo Upgrade, que é o comando que nós vamos utilizar aqui Prestem atenção, não atualizem para a versão 4.5, atualizem para a versão 4.3 Vou dar aqui um Expo Upgrade Pronto, a 4.5 tem alguns recursos ali nela que não vão funcionar bem com as bibliotecas que nós utilizamos Eu vou pressionar aqui sim, Y para ele marcar Yes E ele pergunta, você quer atualizar da 4.2 para 4.5? Não, aí eu vou colocar o N, aí ele vai me mostrar as outras possibilidades que eu tenho aqui Eu vou atualizar para 4.3 Dou Enter e agora é só aguardar Então vamos lá, ele fez aqui a atualização, falou que também mexeu no arquivo app.json.config Que é esse arquivo aqui onde ficam algumas definições aqui, né, de padrões da nossa aplicação Então ele alterou alguma, pode ser alguma questão de versão, algo relacionado aqui E adicionou alguns outros pacotes Nós vamos fazer algum teste aqui, embora ele tenha dito que os componentes aqui do bundle Do Metro Bundle que são utilizados para esse não foram atualizados Vamos ver se ele não vai dar nenhum problema aí nele Após feita a atualização, eu vou tentar executar de novo Sempre para executar é com o Expo Start Assim que ele rodar, eu vou abrir no telefone aqui, ó Para poder novamente executar a leitura do QR Code Deixa eu ver se vai dar aqui, ó Já vai dar para vocês poderem visualizar Eu utilizo esse aplicativo aqui Na verdade é o aplicativo do Windows mesmo Que é o Vincular com o Windows Para vocês poderem ver eu espelhando a tela do meu telefone Tá, então tudo que eu executar aqui vai ser exibido aí para vocês Vou fazer a leitura desse QR Code Se ele der aquela mesma mensagem de novo é porque talvez ele não atualizou aqui, ó Então ele está em cache Aí você pode ou limpar os dados do aplicativo Ou tentar rodar novamente Agora ele já passou, tá vendo? Quando ele passa ali, daqui a pouco ele começa a carregar Isso aqui é a tela de Splash Porque nós não temos nenhum Splash ainda configurado Para o modelo que eu tinha deixado Nós vamos configurar agora que vai entrar o aplicativo prático Aí nós já temos logo Aí eu posso substituir essa telinha aqui pela tela de Splash do meu aplicativo e tudo mais Até mostrando aqui já para vocês isso Dentro aqui dos arquivos do aplicativo em React Eu vou mudar daqui a pouco no meu Aqui, Portal EAD Nós temos dentro de Assets esses arquivos Onde está esse círculo é onde você vai colocar a sua logo, tá? Eu vou pedir para vocês manterem essa mesma imagem, esse mesmo tamanho aqui, ó Só abrir ela com Photoshop ou com o editor que vocês quiserem E colocar a logo aqui Mantendo o mesmo tamanho e o arquivo PNG para os três Então depois eu vou fazer no meu e vou substituir essas três imagens aqui Não mexa no favicon Isso aqui não precisa alterar porque o favicon ele nem vai ser utilizado aqui Ele é mais para um projeto web mesmo Lembrando que o React Native trabalha tanto para o web quanto para o React em si Trabalha para o web quanto o mobile Você consegue criar tudo no mesmo projeto aqui Vou aguardar ele compilar, tá? E já retorno Então vamos lá Ele rodou, tá vendo aqui, ó Deu completo e tudo mais Demorou um pouquinho e abriu a tela, né, de login Daqui ele não passa, tá? Não vai passar porque nós não temos a API funcionando Então nós temos que começar agora as configurações Apontar para o nosso banco de dados Para começar a ver se vai funcionar aqui a API Rodar o projeto, ele já rodou, né? E a atualização ali já foi feita para a versão apresentada Então vamos lá Primeira coisa, vim em Services Deixa eu diminuir um pouquinho agora essa tela Aqui dentro de Services você tem um arquivo chamado url.ts Que até então apontava para o endereço aqui, né, local que nós tínhamos Eu vou até manter esse endereço local mesmo, tá? Para poder verificar aqui o meu IP E ali só pode ser pelo IP Porque, né, se você tiver com ele hospedado Tem que ser o endereço onde está hospedado o seu projeto Eu vou vir aqui em ipconfig E vou verificar aqui O IP do meu computador Que é o endereço IPv4 dele É 1514 o final Então 1514 Pronto É isso que eu quero aqui Só que é localhost E aonde ele está, né? Ele vai estar dentro da pasta chamada portal EAD Portal EAD É isso mesmo Isso Esse aqui, ó Essa Essa é a raiz do meu projeto, tá? Localhost barra portal EAD A pasta API está dentro dela Então aqui eu não quero apontar para a pasta API Eu quero apontar, é tudo minúsculo Tudo minúsculo Para o meu localhost Que pode ser tanto escrito como localhost Quanto o IP Só que se for escrito localhost Ele não vai encontrar do telefone Então tem que pôr o IP Barra portal EAD Se o seu está hospedado É o endereço completo De onde ele vai estar hospedado Aí não precisa de IP não, tá? Porque aí já vai estar hospedado no servidor Então vai ser o endereço completo Mas para o final eu vou mudar Quando eu for gerar a APK final